Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou reagir aqui com vocês, o vídeo falando sobre a Facile que é uma empresa que geralmente as pessoas compram pela internet, pelo aplicativo e quanto mais pessoas compram, se juntam para comprar mais tem desconto e eu vou falar tudo o que está acontecendo, essa empresa recentemente foi a que tem mais reclamações no Procon e por isso que eu estou gravando esse vídeo, nesse vídeo também vou fazer um esclarecimento pessoal uma amiga minha, ela comprou nessa empresa através do aplicativo, ela até estava me indicando mas eu fiquei com receio, eu fiz, caramba, como é que pode você comprar leite de moça nesse preço? a 2 reais, se um leite de moça aqui na minha região é 5 ou 6 reais eu achei muito estranho, a proposta é muito boa, mas eu fiquei muito atento e eu esclareci a ela que eu acho que isso aí tem alguma coisa errada e realmente, depois de um tempo, a ficha caiu passou recentemente num fantástico, vou abrir o vídeo aqui para vocês verem que realmente era aquilo que eu estava pensando essa empresa aí tem sido muito criticada, muitas pessoas tem denunciado ela no Procon devidamente porque ela não está entregando aquilo que ela promete e isso é muito errado eu não estou aqui para julgar, porque eu não sou juiz, não sou nada disso mas simplesmente para dizer aqui que isso é muito errado que essas pessoas que estão por trás desse aplicativo, por trás dessa loja não sei se é um site, alguma coisa assim do tipo mas estão agindo, infelizmente, de má fé e eu vou mostrar esse vídeo aí para vocês para vocês verem o que realmente tem acontecido com essa facília e com os consumidores vou abrir o vídeo aqui para vocês estarem observando o que parecia um ótimo negócio e virou dor de cabeça para milhares de pessoas o aplicativo oferece promoções incríveis mas muitos produtos nunca chegam e o dinheiro não é devolvido a decepção é tanta que essa empresa se tornou a recordista de reclamações na história do Procon de São Paulo primeiro foi a Maria José depois ela apresentou a novidade para a irmã, a Maria do Carmo que indicou para o Neto e para a Nora quando eu saio de casa para fazer compra, eu falo que eu vou assistir um filme de terror por isso a gente viu, né? e era a chance foi assim que essa família inteira da Zona Leste de São Paulo se tornou cliente do aplicativo Facili um barato que sai bem caro, né? porque você paga e não recebe o desconto no leite atraiu o grupo era um 3 leite por 2,97 o leite está 4, 5 reais, quase 5 reais no mercado então eu também pedi, pedi leite, pedi arroz, pedi um monte de coisa mas a maior parte dos produtos que eles compraram nunca chegou não vinha, não veio nenhum pedido meu só da minha irmã que chegou no começo chegou para ela, por isso que a gente ficou animado aí depois só ia para ela ela não conseguiu receber mais ali pertinho trabalha a dona Maria Cristina já são quase 4 meses esperando pelos pedidos tudo já foi pago? tudo pago no Pix quanto que a senhora gastou nesses pedidos todos? deve estar em torno de quase 200 reais parece que não, mas é dinheiro, né? não é nem pelo dinheiro tanto tudo bem que a gente sente por perder mas sim pela safadeza o Facili funciona da seguinte forma o cliente entra no aplicativo e escolhe os produtos se fechar uma compra em grupo o preço sai com um desconto ainda maior se o grupo não alcançar o número mínimo de participantes o dinheiro é devolvido ou pelo menos deveria ser e não restituir a sala? não, nada imagina, para que que isso eu restituir? fechada a compra em grupo os pedidos devem então ser enviados para lugares cadastrados onde quem comprou pode retirar o produto em rota nem sempre você é sério não chegou aí que tá aqui eles cancelaram o pedido meu encaminhado para transporte desde o dia 7 do 7 eu não sei onde é que está o transporte deles a encomenda do João Batista chegou na quinta-feira um sabão em pó de grande marca marca famosa e saiu em 99 é um preço um sexto do valor de mercado o problema é que o João que tá desempregado comprou o produto em 29 de agosto ou seja mais de dois meses se passaram até a entrega e o carrinho dos irmãos ainda tá cheio de itens em espera e acaba se prejudicando esse rapaz aí se eu não me engano ele tá desempregado e olha a situação olha a situação que fica o cliente o consumidor ainda mais em tempos de inflação alta o índice já passou dos 10% nos últimos 12 meses o maior patamar desde fevereiro de 2016 em Santo André no ABC Paulista o Adriano também foi atraído pelos descontos do Facili na torrena familiar fica pesado o mercado em casa realmente ficou bem difícil então a gente vai atrás das economias onde tiver promoção a gente tá junto parte dos produtos não chegou o entregue chegou tudo podendo não dava pra deixar de indicado teve que colocar no saco uma rápida tirar de lá depois de tentar resolver a questão diretamente com o aplicativo não conseguir o Adriano criou um grupo numa rede social hoje tá com 42 mil pessoas gente que fez compras no Facili e em vez de produtos colecionou problemas o produto que não chega demora fazendo as coisas parecem muito real e os golpes de hoje em dia tá muito a mercadoria não chega quando chega chega estragada chega vencida o aplicativo existe desde 2018 e tem mais de 10 milhões de usuários a maior parte em São Paulo o Fantástico teve acesso ao número de reclamações recebidas pelo Procon de São Paulo em janeiro desse ano foram 21 nos meses seguintes houve um aumento exponencial em outubro a quantidade de queixas beirou 60 mil uma média de 80 por hora nem concessionária que distribui energia elétrica onde é comum haver muitas reclamações nem operadoras de telefonia nem bancos instituições financeiras chegaram sequer próximo a esse número alarmante de reclamações já são mais de 150 mil registros esse ano que medidas o Procon estuda tomar para tentar diminuir esse número de reclamações além da multa o Procon estuda também uma medida extrema prevista no Código de Defesa do Consumidor que é a suspensão da plataforma o Ministério Público de São Paulo vai abrir um inquérito para apurar as reclamações sobre os serviços prestados pelo aplicativo mas os problemas não são exclusivos daqui o Facili funciona em outros sete estados brasileiros e no Distrito Federal em pelo menos três deles já registros de queixas de usuários em órgãos de defesa do consumidor em entrevista ao Fantástico o diretor executivo do Facili reconheceu os problemas o volume tem sido tão grande que erros acontecem e infelizmente cometemos erros com alguns desses pedidos que ou se perderam ou foram desviados ou acontece alguma coisa que está errada inaceitável porque são 70 mil pessoas que não estão recebendo esse pedido como deveriam a promessa é de que todos os pedidos atrasados serão entregues e que nos casos de cancelamento o dinheiro será devolvido pedimos desculpas e o nosso compromisso é entregar todos os pedidos hoje por caso necessário fazer o reembolso de todos os pedidos que não chegaram esse salão da zona norte de São Paulo clientes e funcionários não escondem a decepção me sinto enganada porque eu efetuei uma compra e não foi entregue e o que eles falam que é compra coletiva então você imagina o que muita gente está comprando então vai ser uma coisa rápida e você não me esclareceu os preços estão baixos isso poderia ser um problema não, de início não o que eu comprei chegou normalmente atrasa não entrega assim rápido mas chegou mas depois depois a gente vai entusiasmando vai comprando vai comprando como vai ver a gente já comprou bastante e os pedidos não estão chegando mais o consumidor deve estar sempre atento com relação a estas ofertas espetaculares a estes preços absurdos vale a sabedoria popular quando a esmola é muita o santo desconfia a causa de um mau negócio normalmente a vontade da vítima tem uma vantagem espetacular que dificilmente acontece na vida real a informação que eu tenho para passar para vocês pessoal é para você ficar atento ficar atento abrir os olhos porque você sabe né cada vez mais as pessoas estão querendo se aproveitar essa palavra certa de outras pessoas que muitas vezes está começando agora a comprar pela internet muitas vezes as pessoas não estão querendo se deslocar por conta do que está acontecendo no mundo não estou querendo sair de casa e esse aplicativo entra como uma forma de facilitar até mesmo o próprio nome induz isso né facile mas vamos ficar muito atento aí eu ia caindo nesse golpe uma amiga minha me indicou mas graças a eu observar graças a algumas observações que eu fiz eu não caí mas várias pessoas que eu conheço perderam dinheiro dinheiro com esse aplicativo eu não vou estar citando o nome mas é complicado então esse vídeo vai ficando por aqui eu espero que eu tenha conseguido transmitir essas informações para você da melhor forma possível se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa o like nesse vídeo se inscreva no canal um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo vídeo